Bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2010, são 6 horas 30 minutos. Essas são imagens de Salvador nesse momento. E que coisa interessante, Salvador está coberta por uma neblina. Amanhecemos com essa neblina, cobrindo a capital da Bahia. Essas são imagens ao vivo da Torre da TV Itapuã, direto da capital Salvador. E o nosso alô aqui do Bahia Noir pra você. Não só que está aqui, mas que está em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, Barreiras, Porto Seguro, Juazeiro, Serrinha, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha, Campo Formoso, Valente e todos os municípios dessa nossa grande e querida Bahia. Abraço! Obrigada, obrigada, obrigada. Mil vezes obrigada pela sua companhia. Oh, graças a Deus! Que bom ter você aí do lado. Agora uma pergunta. Uma pergunta que você tem medo de andar de transporte alternativo aqui em Salvador ou na região metropolitana? Nossos repórteres foram às ruas e veja o que a população diz a respeito dessas topiques. É cobrador, não atende bem, os motoristas aterrubam as pessoas dentro do carro. É terrível. A respeito das redes de trânsito, é, rapaz, é terrível. Eles não têm nenhuma prudência, nenhum cuidado, responsabilidade no trânsito. Sim, fazem ultrapassagens indevidas. O transporte é muito precário. Eles passam de 10 a 15 minutos em cada ponto. E é nós que temos que pegar o transporte, que temos que estar no trabalho no horário. Não conseguimos, passamos muita coisa. Eles são imprudentes no trânsito. Fazem ultrapassagens indevidas, param em qualquer lugar, atrapalham muito os outros, os demais motoristas. Não é à toa que teve um acidente na semana retrasada, 12 pessoas ficaram feridas e duas morreram. São 7.500 veículos clandestinos, mais ou menos, que rodam pela Bahia hoje. A gente vai mostrar aqui no Bahia Noir como esses veículos atuam, fazendo inclusive trajetos intermunicipais e o jogo de empurra sobre as responsabilidades da fiscalização. E uma denúncia muito séria que partiu de um motorista a uma cooperativa clandestina ordenando esta desordem. Se é que pode existir uma formação verbal dessas ou... Mas como é que a gente pode falar, não é? Hoje no Bahia Noir também tem o assassinato no subúrbio. Uma menina de apenas 12 anos e um namorado de 21 foram mortos. Só ela levou 17 facadas. Foi lá em Paripe. No fim de semana passado, outro adolescente, menina nova, 12 anos. No fim de semana passado, outro adolescente, também de 12, foi morto em Camaçari. Agora essa menina namorava com esse rapaz desde os 11. E a gente se pergunta, não é cedo, não? Já tinha ido morar com ele há seis meses. Daqui a pouco, todos os detalhes. Ah, e o enterro do corpo do aposentado de 71 anos, que morreu de infarto fulminante, domingo, dentro de uma sessão eleitoral no bairro do Rio Vermelho. Aí as imagens, os parentes falando sobre o que aconteceu, uma fatalidade. E ainda hoje, cadê Roberto Carlos Magalhães? Cadê? Cadê? Você, você vai ajudar a encontrar esse homem aí. Fugiu da cadeia pública de Botirama. Roberto Carlos Magalhães, acusado de introduzir mais de 30 agulhos no corpo desse menininho. De apenas dois anos. Deve estar de novo penteado, não é? Roberto Carlos mudou os cabelos, certamente. Quem souber, antes de qualquer coisa, ligue, denuncie, entregue a polícia. Entregue. 3, 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0. Se ele fez isso com o próprio enteado, imagine o que ele pode fazer com outras pessoas. Isso reflete também a deficiência do sistema de segurança da cadeia pública de Botirama. Cerraram as grades, ele mais dois simplesmente pegaram a pista. E tem ainda as notícias do esporte com Walter Lima. Ah, uma informação. Hoje é dia de finados, vai ter um ato solene em homenagem aos policiais baianos que morreram no exercício de suas atividades. Vai ser às 5 da tarde, na Vila Policial Militar do Bonfim, aqui em Salvador. Detalhes no itapoanonline.com. Agora eu quero saber do trânsito com a minha repórter, Aline Castelo Branco, que está na orla. Você está no farol da barra, é, dona Aline? Vida boa essa de repórter, né? No meio do ponto turístico bonito. Como é que está o movimento aí agora? Bom dia. Oi, Daniela. Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão em casa sim. Eu estou no farol da barra, ponto turístico aqui da capital baiana. E olha, Avenida Oceânica está tudo muito tranquilo. Parece até uma cidade deserta, viu, Daniela? Eu cheguei aqui às 5 horas da manhã e pouco vi circulando carro por aqui. Somente movimento mesmo de ônibus trazendo os passageiros que vão curtir a praia logo mais. Mas é isso mesmo, tudo bem livre em todos os sentidos da Avenida Oceânica. E por conta do feriado, a Transalvador colocou nas ruas 101 agentes, 39 viaturas e 12 motocicletas no entorno dos quatro principais cemitérios da cidade, que são Jardim da Saudade, Fiquem Brotas, Campo Santo na Federação, Quinta dos Lázaros e o cemitério de Plataforma no subúrbio. As linhas de ônibus que servem a área desses cemitérios citados vão operar com frota máxima das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, pra você que vai fazer a visita e as suas orações. Agora vamos dar polio na Torre da TV Itapuã, pra ver algum outro ponto da cidade. Dique do Tororó, aí do lado esquerdo da tela, agora completa. Imagem também, trânsito livre nos dois sentidos, pra quem vai pra Avenida Bonocó e no sentido oposto, pra quem vai em direção ao centro da cidade, Ialapa. Agora voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o tempo, como é que vai ficar o tempo hoje, você que tá curioso, quer ir pra praia, o tempo vai ser bom e de sol forte aqui na capital baiana, segundo a meteorologia. A previsão da temperatura é de 22 graus a mínima e a máxima de 31 graus. Neste momento, o tempo é bom aqui no Farol da Barra, céu claro, sem nuvens no céu. A gente volta daqui a pouco, Daniela, com mais informações. Obrigada, Aline. Então, a neblina não chegou até lá, né? A neblina não chegou. A gente mostrou antes a imagem da Torre da TV Itapuã, uma neblina tomando conta de Salvador. Por que será? E uma informação, hoje a gente também vai ter no Bahia Noir, falando em mar, falando em natureza, falando em preservação, uma entrevista com o Marcel Moraes, que é ambientalista. Ele vai falar sobre os 509 anos da Bahia de Todos os Santos. É a maior do Brasil e a segunda maior Bahia do mundo. Será que a gente está cuidando bem do que a gente tem, do que é nosso? Daqui a pouco, o Marcel Moraes vai explicar. Porque agora eu quero saber onde anda Vinícius Cunha, com o cinegrafista Raimundo Alves, no nosso link móvel, trazendo informações do trânsito. Seu Vinícius, bom dia. Que lugar é esse aí? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Nós falamos ao vivo aqui pelo Mochilink, da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Olha, Daniela, que bom seria que todos os dias estivesse o trânsito dessa forma na cidade, Daniela. Como a gente pode ver, os carros aqui têm poucos veículos na pista neste momento. O trânsito está fluindo com a maior facilidade possível. A gente já passou por várias avenidas da cidade. É como a Aline mesmo falou agora há pouco, a cidade está parecendo que está deserta nesta terça-feira. E olha, Daniela, você falou aí sobre a questão da acerração. Neste ponto da cidade já é bastante intenso. Não sei se as imagens, se pode ver aí nas imagens. Mas neste ponto que nós estamos é grande a acerração. Já já a gente volta, viu, Vinícius? Vamos reestabelecer as imagens corretamente do nosso link móvel e já já, em instantes, a gente volta. Sabe o que acontece, minha gente? Esse link móvel roda pela cidade toda para trazer todas as informações ao vivo do que está acontecendo para você. Aliás, se acontecer um acidente, se acontecer, enfim, qualquer coisa na cidade que você queira informar, você liga para cá, 3486-3133, que a gente se desloca. A gente tem condição de ir até o local na hora e mostrar para você, ainda no jornal, o que está acontecendo ao vivo. Falando em acidente, um container caiu de um caminhão e atingiu dois carros que passavam no Aquidaban, lá em Nazaré, uma tem uma tarde. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Segundo o motorista do carro, ele jogou a carreta em cima do meio fio para evitar uma batida, porque perdeu os freios do veículo. Só que não conseguiu evitar o choque com os dois outros carros. A carreta ficou impedindo o trânsito, atrapalhou bastante o trânsito sentido Bonocor. Só foi retirada à noite por um guincho. A Transalvador teve que bloquear o túnel por conta desse acidente. Graças a Deus que não tinha ninguém no carro, né? Ainda de acordo com a Transalvador, foram registrados nessa segunda-feira seis acidentes, até às seis horas da tarde. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade. Agora, atenção. Hoje é feriado, amanhã, certamente de manhã, começa a volta das pessoas que foram passar esses dias em outro lugar. E todo cuidado é pouco, viu? Se preserve, preserve a vida dos outros. Até porque a morte, ela acontece, às vezes, de forma tipo fatalidade. Foi enterrado ontem o corpo do aposentado de 71 anos, que morreu depois de sofrer uma parada cardíaca fulminante, um infarto fulminante. Ele se preparava para votar em um colégio do Rio Vermelho, aqui em Salvador. E ainda dentro da sessão eleitoral, o seu Abílio foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas não deu, não. Ele não resistiu. Veja com Paulo Lavinsky. A imprensa não foi autorizada a entrar no velório. Emocionados, familiares e amigos prestaram uma última homenagem ao aposentado. Abílio Domingos, lourido Viana, de 71 anos, teve um infarto fulminante durante a eleição deste domingo. Ele nem chegou a votar. Seu Abílio morreu por volta das três da tarde, quando estava entrando na 40ª Zona Eleitoral, em um colégio no Rio Vermelho. Ele passou mal quando entregava o documento ao mesário. Chegou a ser atendido por médicos do SAMU, mas não resistiu. Esta é a primeira morte na Bahia e dentro de uma zona eleitoral. Esta mulher, que aguardava para votar, presenciou a tentativa de reanimação do aposentado. Muita gente estava realmente tentando reanimar para ver se ele voltava, entendeu? Fazendo massagem. E muita gente realmente tentou ajudar, mas o pessoal da sala. Pois é, e a Bahia cedia o 27º Encontro Nacional de Procuradores da República, lá em Mata de São João. Acontece aqui na região metropolitana de Salvador. Esse evento reúne mais de 400 profissionais de todo o país. As atividades vão até o próximo sábado. Incluem debate, palestras, oficinas, enfim. Os temas, dentre os temas discutidos, estão trabalho da comunidade em relação ao meio ambiente, assunto da gente hoje aqui. Comunicação institucional, relacionamento com as instituições do Estado. Esse tipo de encontro, minha gente, tem referência à cidadania. Tem referência aos resultados que nós, trabalhadores, aqui do dia a dia, teremos nas nossas vidas. Que bom que Salvador foi escolhida para um encontro tão importante, com autoridades de todo o país. Mais detalhes no itapoonline.com. Aliás, eles destacam também a importância desse evento numa reportagem que você vai ver agora. O Ministério Federal é uma instituição-chave, inclusive, para garantia, para a manutenção do processo democrático, para a garantia das instituições. Então, a Bahia se sente realmente muito honrada em termos aqui hoje, durante a semana, discutindo assuntos que são do interesse da instituição, mas são do interesse também de todo o país. É preciso abrir o Ministério Público, ter mais transparência e abrir a sociedade brasileira como um todo. Ao lado disso, nós temos essa preocupação com a gestão ambiental. Então, estamos trazendo aqui para a Mata de São João, para a Grande Salvador, esse painel importante sobre gestão ambiental e compensação de carbono pela utilização deste meio ambiente. O Ministério Público Federal é uma instituição reconhecida, uma instituição que tem que preservar sua independência institucional. E, com essa independência, estabelecer um diálogo positivo, propositivo, em favor de todo o país. Pois é, esses são trechos da reportagem. A reportagem completa você encontra no itapoanonline.com. Falando em itapoanonline.com, só de falar da questão dos ônibus clandestinos, das topiques clandestinas... Bom dia, sou moradora de São Cristóvão. Na minha opinião, o Estado, junto com a Gerva, deveria acabar com essas topiques. São um bando de fora da lei, andam em alta velocidade, causam engarrafamento nos pontos de ônibus, são mal educados e muito, totalmente despreparados. Não dão nenhum tipo de segurança para os passageiros. E o governo é culpado, sim, em dar a licença para esse tipo de profissional. Sou a favor que esse tipo de transporte acabe, porque não são compatíveis com a cidadania. Quem manda o recado não quer se identificar, por motivos óbvios. Daqui a pouco, uma reportagem completa e a denúncia que foi feita de uma cooperativa clandestina que ordena os veículos clandestinos. Você entendeu? Daqui a pouco, eu também vou tentar entender, junto com você na reportagem. Mas a gente também vai falar de coisa boa. Ô, graças a Deus, feriado combina com praia, mas muito cuidado, não só na hora de mergulhar, a maré tá boa, tá bonita, estive na praia ontem. Mas muitas praias estão impróprias para banho. Daqui a pouco, eu digo quais são. Essas são imagens ao vivo da Torre da TV Itapuã, região da Barra. Hoje, a gente também vai falar sobre a nossa Baía de Todos os Santos, que completa 509 anos. Hoje, é a maior baía, a segunda maior baía do mundo, a maior baía do Brasil. O que nós estamos fazendo para preservar esse lugar tão bonito, composto por mais de 56 ilhas? E agora, eu quero as imagens, seu Dante Matisse, por favor, da região do Vigo do Tororó, pra saber como é que tá o trânsito. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o seu Baía no ar. 15 horas, ou melhor, são 15 para as 7. A gente volta em instantes.